A renúncia do deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, continua repercutindo. Genuíno está temporariamente em prisão domiciliar por causa de seu delicado estado de saúde. Em julho, ele foi operado do coração. O deputado foi condenado no processo penal 470 a seis anos e onze meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. O líder do PT na Câmara, José Guimarães, afirma que o irmão dele será sempre uma boa referência dentro e fora do parlamento. A história do Genuíno não tem como esquecê-la e nem muito menos arredar o pé dela. O Genuíno tem um legado de extraordinária devoção e dedicação às causas do povo, à construção da democracia no Brasil, à construção do PT, da CUT e de todos aqueles que lutaram tanto contra o regime militar e construíram a democracia. E o projeto transformador do nosso país. Ninguém vira a página do Genuíno, ninguém apaga a sua história. A sua história, como eu disse no meu discurso, se confunde com a história do PT, com a esquerda brasileira, com o sonho de milhões e milhões de brasileiros que ao lado dele, de Lula e de tantos outros, construíram as vitórias do PT e que hoje, liderado pela presidenta Dilma, está transformando o Brasil. É este partido que se confunde com a história do Genuíno. E é esse Genuíno, altivo e ativo, que se confunde com a história do PT. Genuíno, na verdade, como ele disse, está dando uma pausa. Terá, continuará na luta, notas trincheiras. Porque ele tem absoluta tranquilidade em dizer. Foi um julgamento político. Foi um julgamento que tinha como objetivo central criminalizar o PT. Por isso que ele está em paz com a sua própria consciência e muito determinado a não abandonar a luta política, a disputa política e os seus compromissos com o país e com o PT. Dentro e fora do parlamento, ele será sempre referência para todos nós.